Para virar uma língua e eu só vou acertar dela Sabor do morro Eu tentei, eu tentei Boteirista Vem, vem Segunda Você gostou? Segunda, segunda Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? A rocha Era trocado Esse cara vai ser pra nada do eu Para Azul, meu irmão Beijo Banda lavada Olha aí, aqui matou, abençadeu Para o meu dinheiro Beijo, meu lindo Presença certa Não me desafia do meu motorista É nóis, tô indo Vem Vem, tchau, vem Vem, vamos juntos Beijo, meu lindo É nóis, tô indo É nóis, tô indo